O ciclo do nitrogênio O ciclo do nitrogênio tem início com duas moléculas de nitrogênio unidas por uma ligação tripla, formando o gás nitrogênio, livre no ar. O gás nitrogênio é então fixado ao solo pelas bactérias risóbio, onde se tornará o composto NH4. A amônia, ou o NH4, pode ser fixada ao solo através de dejetos animais ou restos orgânicos pelo processo de amonificação. Que une o gás amônia NH3 com a água do solo, transformando-o na amônia NH4. A amônia fixada no solo passará por um processo de nitrosação, pelo qual, com a ajuda das bactérias nitrossomas, se transformará em nitrito. O nitrito, agora, por sua vez, passará pelo processo de nitração, com a ajuda das bactérias nitrobacter, que se transformará em nitrato. O nitrato NO3- presente no solo pode se dispersar de volta para o ambiente de duas maneiras. A primeira maneira que o nitrato pode se dispersar é através de sua absorção pelas raízes das árvores e, a consequente alimentação dessas plantas por outros animais. A segunda forma que o nitrato utiliza para voltar para o meio ambiente é através do processo de desnitrificação, com a ajuda das bactérias pseudomonas nitrificans. Através do processo de desnitrificação, o NO3- pode se tornar novamente gás N2, que, por sua vez, pode livremente circular pelo ar. Sendo assim, temos o início do ciclo, da mesma forma que no começo do vídeo. Temos o N2 solto no ar, que será fixado novamente no solo, e temos os dejetos de animais, que passarão pelo processo de amonificação para também a fixação da amônia. Temos o N2 solto no ar.